O tema que eu escrevi para hoje tem a ver com a nossa impressão e com o servo de processo de formação que nós lhe enviamos. Formar ou gerir, a decisão é sua e o que é formar e o que é gerir, vamos já ver. Para mim, formar e gerir são dois patamares completamente diferentes. Logo, formar é o que os outros pensam que somos. Somos gerir é o que nós queremos que os outros pensem que somos. E quando eu começo a falar sobre isto e formar e gerir, há dois tipos de reações. A primeira reação é mais ou menos esta, quando as pessoas dizem eu sou assim e ponto. E neste ponto eu não posso fazer nada e digo, ok, a decisão é sua, cada um vive a sua vida. Só que quero recordar que, a dizer isto, as pessoas não são bastante honestas. Porque nós somos vários eu, digamos assim, e que em inglês se diz vários self. E a tendência normal, humana, é sempre mostrar o seu melhor ser, o melhor eu, quando não estamos com as outras pessoas. É completamente normal, é completamente humano e ainda bem que assim é. Claro, em casa, depois no sofá podemos fazer o que queremos e ficar com os peixes em cima da mesa. Mas em público, por sermos, por fazermos parte da sociedade, é normal que nós queremos mostrar o nosso melhor. Então, esta normalmente é a primeira reação e o segundo tipo de reação que eu recebo é esta. Ok, quero saber mais. Então, o que que acontece e por que que eu estou a formar esta impressão e o que que eu posso fazer para gerir uma impressão diferente? Tenho aqui alguns papéis, é para não esquecer daquilo que eu vou falar. Então, se quiserem saber qual a impressão que eu estou a formar, ou seja, o que que as pessoas pensam que é ou que somos, há um texto muito simples que podem fazer, é Perguntam aos seus amigos de escrevê-lo ou de escrevê-lo em três palavras. Só isso. Na verdade, este é um exercício que às vezes dói, mas que vale a pena fazer e quando nós recebemos estas palavras, seja para os nossos clientes ou para nós, também já fiz isto, às vezes a reação é mais ou menos esta. Porque as pessoas ficam ou surpreendidas pela positiva, ou surpreendidas pela negativa, ou ficam com esta cara. Então, aqui está na altura para explicar o que que acontece, como é que nós formamos a impressão. E, recentemente, eu encontrei uma teoria que acho que realmente explica muito bem o que acontece. E talvez, cada vez quando nós comunicamos, quando nós estamos em público, ou seja, pela primeira vez ou pela segunda vez, já vamos a isto, que isto não se aplica apenas à primeira impressão, temos que nos lembrar que existe, que todos nós temos um cérebro. E depois, este cérebro tem o sistema 1 e o sistema 2. Aliás, esta teoria vem aqui do Daniel Kahneman, é um livro dele, International Best Sell, tal qual, e Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é uma pessoa extraordinária, ele ganhou um prêmio Nobel pela sua teoria, e o Bison passado que ele é psicólogo, mas ganhou o prêmio Nobel na área de economia. Muito interessante, porque, além disto, ele ganhou esta teoria, rebateu a outra teoria, que também, antes dele, ganhou o prêmio Nobel. Por isso, realmente, um livro que vale a pena ler, se calhar não abanha uma leitura muito fácil, mas explica muito bem como que o nosso cérebro funciona, e eu vou tentar agora fazer um sumário muito curto, de teoria dele. E, ah, sim, se alguém olhou aqui para estes bonecos, eles ficaram aqui por acaso, mas não bem, porque este boneco foi agora aqui para a câmera, está ao lado da minha câmera. é para não me esquecer que eu tenho que olhar para a câmera e não para a câmera. Então, qual a teoria dele? Ele diz que nós temos dois sistemas. O nosso cérebro tem dois sistemas. O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é um sistema rápido e só, e o sistema 2 é inteligente. Então, o sistema 1, por ser muito rápido, faz a tal avaliação da apresentação, da pessoa em si, de forma muito rápida. E baseia-se não naquilo que o pessoal diz, nas qualificações, naquilo que o CV tem, mas naquela primeira impressão. E nós vamos daqui a nada ver que o tempo em que este sistema faz a avaliação realmente é tão curto que percebe-se perfeitamente que o sistema 1 faz a sua avaliação apenas através de linguagem não verbal. Mas já vamos a isto. Então, o sistema 2 é mais inteligente, mas este sistema precisa de mais tempo para fazer qualquer tipo de avaliação. E quando eu tentei visualizar para mim estes dois sistemas, eu encontrei estas duas imagens que acho que realmente exemplificam muito bem quem é o sistema 1 e quem é o sistema 2. Então, o sistema 1 é muito, muito preguiçoso. Ele é rápido e rápido não é porque é muito eficaz. É porque, na verdade, ele não quer que o chatee. Então, ele faz... Ele vê, por exemplo, uma cor vermelha e pensa poder. E pronto, já está. Se depois a pessoa realmente tem este poder ou não tem este poder, se vestiu aquela roupa por acaso ou de propósito, o sistema 1... Não quero saber. Ou, por exemplo, quando nos acontece encontrarmos uma pessoa, olhamos para ela e ainda, sem perceber, já pomos o rótulo. Não gosto. E sistema 2, em princípio... Não. E sistema 1, quando faz esta avaliação, se lhe perguntar o porquê, ele nem sempre consegue dar uma resposta racional. porque nós já vamos ver aqui as avaliações ou as impressões que este sistema faz, ela faz através das memórias, dos estereótipos, ou seja, tudo o que facilita a vida deste sistema 1. Sistema 2 é mais inteligente, mas por ser mais inteligente, ela precisa de mais tempo para... quer dizer, para justificar ou para perceber o que se passa. E, claro, esta energia de que precisa de sistema 2, nós não temos infinita. Por isso, é normal que o sistema 2 sempre faz uma escolha e pensa, ok, eu vou pensar para isto ou vou pensar para isto? E se eu, por exemplo, tenho um projeto para fazer, um relatório para acabar, um evento para preparar, ou simplesmente se eu dormir pouco e não tenho muita energia, e eu vou confiar no sistema 1. Ok? Então, um exemplo. Em 2003 ou 2004, eu participei no programa na Alemanha e nós tivemos um primeiro workshop, um primeiro encontro, digamos assim, dos vencedores do programa e nós já estamos, lembro-me, no edifício da editora Axel Springer em Berlim. Então, era um primeiro workshop, tipo, ok, os objetivos, as expectativas, o que nós queremos neste programa, porque nós depois todos fomos direcionados para os meios de comunicação e eu, na altura, fiz o meu estágio, o meu estágio no jornal diário Cagas Springer, na Alemanha. Então, neste enquanto está a decorrer esse meu workshop, entra uma rapariga na sala e eu olho para esta rapariga e o meu sistema 1 põe assim o rótulo Cabra. Porque ele, agora, eu posso voltar a pensar que, se calhar, a forma como ela entrou, como ela, de repente, digamos assim, chamou atenção todos a ele enquanto ela chegou atrasada. Pronto, mas o meu sistema 1 logo deu o rótulo. o sistema 2 nem questionou porque o sistema 2 estava, na altura, preocupado com aquilo que o nosso tutor, na altura, estava a dizer e os exercícios em grupos que nós estamos a fazer. Pronto. Mas o meu sistema 2 decidiu questionar a decisão do sistema 1 mais tarde porque quero ou não quero, eu tinha que ficar com esta pessoa e lidar com ela todos os dias durante o programa porque o programa acho que era de 3 meses então, depois, encontramos-nos todos os dias ainda durante duas semanas antes de nós irmos para os meios de comunicação trabalhar. E quero ou não quero o meu sistema 2 disse ok, espera, sistema 1 tu estás tudo bem já puseste no rótulo mas espera, eu tenho que lidar com esta pessoa agora todos os dias. então, será que podemos rever se a tua decisão estava certa? Então, o sistema 2 começou a pensar a ver e percebi que na verdade é uma pessoa é muito boa gente é uma pessoa até engraçada é uma pessoa que tem competências é uma pessoa com que eu até posso aprender algumas coisas. Pronto. Fazer uma longa história curta já passaram-me o quê? 3 anos ou 12 anos nós somos melhores amigas com esta pessoa ficámos em contato ela continua agora a viver na Alemanha eu estou a viver em Lisboa cada um já tem família filhos e todos nós continuamos amigos adoro esta pessoa e o qual o takeaway desta história é que sistema 1 realmente faz uma avaliação é sempre certo? Não e o problema é que se eu não tivesse que ficar com esta minha amiga de hoje naquele autor durante mais tempo ou seja se eu não fosse obrigada a trabalhar com ela no mesmo grupo eu nunca ia perceber enquanto o que eu ia perder digamos assim e aqui a força da primeira impressão é que nós sim nunca temos a segunda oportunidade de criar esta impressão mas sempre podemos corrigir só que nem sempre temos oportunidade de corrigir a nossa primeira impressão e aqui acho que é um problema que nós o nosso objetivo quando nós trabalhamos com linguagem no verbal é conseguirmos digamos assim fazer amizade com o sistema 1 é conseguirmos dizer sistema 1 eu sou amigo eu não sou inimigo ou sistema 1 eu sou uma pessoa competente ou sistema 1 eu sou uma pessoa que tem um social power então quando nós trabalhamos com linguagem no verbal o objetivo é esta é ter a presença de tal forma e gerir a impressão de tal forma que o sistema 1 faça esta avaliação ao nosso favor e não ao contrário então vamos ver o sistema 1 quando faz a sua avaliação ele baseia baseia-se em que? nas memórias e nas experiências que ela já teve no passado e também nos estereótipos estereótipos na verdade por acaso um tenho aqui não aqui não tenho mas há também um bom livro que defende que estereótipos na verdade são úteis mas isto isto é um tema para outro original quase por fazer esta avaliação tão rápido o sistema 1 não, desculpe por ok desculpe a pergunta é quanto tempo o sistema 1 precisa para fazer a sua avaliação esta pergunta que vos faço podem fazer as vossas apostas e eu vou já já perguntar então exemplo mais concreto esta pessoa é perigosa ou não quanto tempo eu preciso para fazer a sua avaliação ok a resposta é surpreendente se calhar quem ainda não esteve nos nossos workshops e nas nossas palestras então 39 milissegundos 39 milissegundos é um tempo tão curto o que que uma pessoa pode avaliar nisto acham que é o sistema 2 que faz esta avaliação não é o sistema 1 sim é o tal sistema que é rápido ok pronto vejam outros outros 5 parâmetros quanto tempo nós precisamos para avaliar uma pessoa através destas 5 parâmetros um bocadinho mais do que 39 milissegundos é verdade 100 milissegundos e novamente perguntei será quem que faz esta avaliação é o sistema 1 ou o sistema 2 com esta 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 velocidade sou o sistema 1 que pode fazer esta avaliação sim sistema 2 pode depois questionar a decisão do sistema 1 e pode dizer não espera 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 esta pessoa não me parece tão atrativa na verdade não é tão competente como te parece mas a primeira reação vai ser feita pelo sistema 1 e lembra-se que nem sempre vai ter oportunidade de corrigir esta impressão eu é que ainda quis aliás defender o sistema 1 porque eu acredito que se nós não tivéssemos aquele sistema funcionar nós provavelmente não íamos viver a humanidade não ia viver durante tanto tempo porque eu acredito que esta reação do sistema 1 que é tão rápido rápida é que é responsável pelo fato de nós termos sobrevivido durante tantos anos porque imagina antigamente uma pessoa ia à caça quando nós vivíamos todas nas cavernas então entrava na floresta e ia ouvir um barulho então imagina eu parava e dizia espera 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 deixa-me ver se está lá um perigo para mim ou não está enquanto ela já estava a pensar já ia ficar comido pelo pelo bicho pronto então o sistema 1 na verdade é muito importante para nós agora vamos ver em termos não verbais então há tão pouco tempo em termos não verbais como é que o sistema 1 faz esta avaliação e em que em que se baseia já vimos que são memórias estereótipos e vou dar um exemplo concreto houve um estudo em 2005 por exemplo e o objetivo foi mesmo confirmar quais existem digamos assim crenças o que que as pessoas pensam como que quais são os sinais não verbais que nos associemos ao social power ao poder social ok 2005 um estudo digamos assim ainda bastante recente então eles fizeram uma lista de 70 estamos só aqui a ver o número 70 comportamentos não verbais recolheram e confirmaram que metade 35 destes 70 comportamentos não verbais e comportamentos observais concretos demonstraram que realmente existe esta esta ligação esta correlação entre o comportamento não verbal e o poder social e como é que eles descobriram isto eles perguntaram às pessoas ou seja existe esta perceção como é que deveria ser o social power e quais são os sinais não verbais que transparecem esta social power eu dei aqui alguns exemplos por exemplo exemplos por exemplo eu dei aqui alguns exemplos como e quais são os comportamentos que confirmaram que existe uma relação por exemplo engages in mutual gaze o pessoal olha enquanto está a falar tem uma postura direita utiliza amplitudes de esticulação grande e por exemplo as pessoas que têm poder social não costumam fazer por exemplo gestos pacificadores não costumam tocar na cara e na cabeça não costumam utilizar hum hum e têm uma fala fluente eu mantivo aqui em inglês não é pelo fato de ser preguiçosa e não por colocar esta sede em uma outra apresentação não eu às vezes realmente mantenho em inglês porque acho que perde-se alguma coisa quando fazemos a tradução para português ou para russo por isso eu tirei estes comportamentos na verbais tal como estão escritos neste artigo believes about the non-verbal expression of social power então mais esta isto é o que as pessoas dizem e dizem que ok social power em termos não verbais é esta e isto ajuda ao sistema um fazer a tal avaliação depois quando nós falamos da primeira impressão o que acontece é que estas impressões que ficam no sistema um tornam-se em âncoras ficam como âncoras porque a pessoa fica presa depois a esta avaliação digamos assim do sistema um sim sistema dois sempre pode questionar há sempre oportunidade de depois alterar o que o sistema um decide mas fica muito preso por isso quando eu digo que nós temos que passar de formar gerir é para nós conseguirmos logo gerir de tal forma a nossa impressão para que o sistema um faça uma avaliação ao nosso favor porque se não o que acontece o sistema dois fica presa digamos assim o sistema dois fica preso à avaliação do sistema um e cria-se o efeito de anchoring o Dan eu tenho aqui o livro dele eu acho mesmo eu adoro todos os livros dele tenho aqui porque ele escreve de tal forma fácil e é uma boa leitura mesmo mesmo para levar o pai ou para as férias é muito então ele explica muito bem sobre este efeito de anchoring e há um estudo engraçado que eles fizeram com os estudantes elas disseram então estudantes por favor escrevam dois últimos dígitos do seu cartão do cidadão pronto os estudantes escreveram dois últimos dígitos e depois disseram agora quero que façam as vossas propostas de um valor que está disposto para pagar para todos os produtos na lista e depois elas deram lá uma lista de produtos e pediram aos estudantes indicar o valor que acharam que elas iam pagar por cada item então que engraçado que aqueles estudantes cujo número era de 80 a 99 são apenas dois últimos dígitos do cartão do cidadão e elas estavam dispostos para pagar mais e aqueles estudantes cujos dois últimos dígitos do cartão do cidadão diziam de 1 a 20 elas estavam dispostos para pagar menos então vejam aqueles que tiveram o número maior no total iam pagar entre 216 até 346% a mais porquê? porque ao pedir escrever estes dois dígitos do cartão do cidadão Dan Ereili e os seus amigos os seus colegas elas fizeram o tal anchoring e preformataram digamos assim o sistema 1 para fazer uma avaliação futura isto confirma e comprova mais uma vez que a comunicação normal e a impressão que nós deixamos nos outros a primeira impressão muito importante e tudo isto é muito bonito e engraçado até nós percebermos o impacto que isto tem no nosso dia a dia profissional um exemplo se por acaso alguém dos administradores da empresa ou diretor está a ouvir-nos tenho aqui tenho aqui resultados de um estudo muito interessante não sei se são boas notícias ou más notícias eu também sempre fico preocupada porque tenho uma empresa então quais foram os resultados eles tiraram as caras de administradores de 25 empresas que estão no topo do Fortune 500 e 25 caras das empresas dos administradores das empresas que estavam na lista as últimas 25 empresas e depois mostraram as pessoas confirmaram que àquelas pessoas que iam fazer avaliação nunca viram estas pessoas e não reconheciam pela fotografia e pediram avaliar havia cinco parâmetros aqueles que nós vimos antes apetividade competência agressividade e depois também perguntas tipo o que acha que se ela um bom líder ou não e quanto que acha que ganha a empresa desta pessoa se ganha muito ou pouco então as pessoas conseguiram apenas através da fotografia da cara identificar se a empresa realmente estava na lista de top ou na lista de baixo ok eu disse logo que não sei se são boas notícias ou mais notícias mas a verdade é esta para quem gosta de fazer e faz apresentações em público tenho outro estudo que também é bastante preocupante violinistas o que é que fizeram na competição de violinistas gravaram a entrada no palco destas violinistas e depois compararam o que que ou seja depois perguntaram as pessoas mostraram estes segundos enquanto violinistas entraram no palco e depois fizeram lá várias perguntas e uma das perguntas era eu ia continuar a ouvir acho que gostaria de que a performance deste violinista será bom ou seja vai gostar então o que eles descobriram que correlação houve uma correlação forte entre a forma como os violinistas entraram no palco e a vontade ou motivação da audiência continuar a ouvir o performance o que isto quer dizer é que novamente a entrada no palco é muito importante que tenha a ver com primeira impressão com o sistema único que faz esta avaliação e o que é mais engraçado deste estudo que as pessoas tinham que descrever comportamentos observáveis ou seja como que a pessoa andava se deu contato visual ou não ou seja pediram quase descodificar o tal comportamento nonverbal na entrada por isso o estudo tem tudo a ver com o comportamento nonverbal com a impressão que deixámos nos outros e a tal avaliação o que o sistema 1 faz de forma muito muito rápida e já para acabar as histórias assustadoras tenho aqui mais uma história que tem a ver com professores se por acaso há quem dos professores está a ouvir este webinar tenho aqui a dizer para vocês também este é um estudo também muito interessante várias vezes já referi nas outras palestras se calhar porque também sou da área de educação então o que acontece que linguagem nonverbal também transmite a nossa competência e profissionais foi um estudo feito ainda em 1993 e elas gravaram então o professor a entrar na aula 10 segundos o professor a dar a aula 10 segundos e o professor a sair da aula 10 segundos montaram montaram o vídeo 30 segundos e agora atenção tiraram o som deste vídeo ou seja não há palavras é só linguagem nonverbal e depois mostraram este vídeo de 30 segundos às pessoas na rua que nunca viram estas professoras nunca estudaram com estas professores e disseram olha esta pessoa enquanto how professional is here e o que é interessante que a avaliação que as pessoas na rua deram sobre o profissionalismo destas professoras coincidiu com a avaliação dos estudantes que passaram com estas professoras o semestre todo ficaram muito desasmadas com os resultados e disseram ok 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 então vamos já cortar mais cortaram 5 segundos 5 segundos 5 segundos vídeo de 15 segundos mostraram avaliação igual depois foi 2 segundos 2 segundos 2 segundos montaram o vídeo de 6 segundos outra vez tiraram um som mostraram as outras pessoas na rua e novamente a avaliação era igual o que isto quer dizer confirma novamente que em 6 segundos ou sem som mesmo se fosse um 30 segundos uma pessoa não consegue fazer uma avaliação racional o que uma pessoa faz é o sistema 1 é que faz a sua avaliação em base dos memórios dos estereótipos daqueles sinais no verbais e nós como o que o que nós só podemos fazer é passar de formar para gerir e conseguir ter a comunicação de tal forma ou seja para nós conseguirmos entrar no sistema 1 de tal forma como nós queremos então muitas vezes a reação é assim e diz então o que eu posso fazer se as pessoas conseguem avaliar o meu rendimento o meu profissionalismo o sucesso da minha futura apresentação e estas eram apenas alguns exemplos porque tenho outros estudos que confirmam realmente que há muito mais que nós podemos avaliar então o que que eu posso fazer será é tudo tão mal mal para ver mas temos que sempre nos lembrar que perception is reality e as pessoas avaliam e as pessoas e nós também fazemos testes de avaliação todos os dias e boas notícias é porque sal quais se me pergunta aqueles estudos todos as pessoas em 100% conseguiram fazer aquela avaliação ou seja a taxa de avaliação era 100% não e aqui são boas notícias porque há sempre uma margem há uma correlação forte por exemplo 70% 80% mas há sempre uma margem em que podemos dizer que o sistema 1 se engana e depois isto não é aplicável apenas para uma primeira impressão mas também para as nossas apresentações as nossas reuniões o nosso dia a dia porque repare nós por exemplo se eu já trabalho numa empresa 20 anos ou se eu já estive com aqueles colegas ou com aqueles amigos o que eu agora não tenho hipóteses para corrigir seja o que for ou seja a minha impressão o que elas pensam de mim há há sempre se tem uma possibilidade de encontrar-se com uma pessoa mais uma vez há sempre possibilidade de corrigir ou melhorar a sua impressão que deixou nesta pessoa porque rapaz nós depois imagina comunicamos temos uma mensagem é um core message mas há sempre uma meta mensagem e eu posso entregar uma uma mensagem de várias formas por exemplo eu posso dizer uma frase por exemplo um pedido um desliga o ar-condicionado por favor e eu posso dizer isto esta frase de várias formas posso dizer desliga o ar-condicionado por favor ou posso dizer desliga o ar-condicionado por favor o que mudou a mensagem é igual ou seja o core é igual mas a meta mensagem à volta é diferente e esta meta mensagem eu crescentei através de por exemplo dar contato visual ou não dar contato visual usar um tono de voz ou outro tono de voz ou seja através de componentes não verbais é que eu consigo gerir a minha mensagem e entregá-la de uma forma ou de outra ok por isso sistema 1 funciona ainda bem mas nós temos sempre a oportunidade de entregar uma mensagem de tal forma que queremos e aqui novamente temos que saber gerir esta impressão então a solução há e a solução é passar da fase de formar é o que nós todos fazemos queremos ou não para a fase de gerir e ter um comportamento e ter a comunicação normal de tal forma para que sempre consigamos criar uma impressão que queremos e aqui tenho boas notícias é que na verdade nós muita coisa já fazemos intuitivamente por exemplo o estudo de Burgon eles pediram as pessoas conduzir uma entrevista e o grupo 1 deveria fazer isto para para digamos assim criar empatia e o outro grupo ao contrário deveria criar antipatia e as pessoas conseguiram e quando perguntaram então o que que fez em concreto para criar empatia com o seu interlocutor as pessoas nem sempre a maioria das pessoas não conseguiram descrever o comportamento concreto o que que elas fizeram mas elas sucederam por isso nós muita coisa já fazemos inconscientemente e o objetivo das nossas formações e dos treinos que fazemos é passar desde inconsciente para consciente então como que nós podemos formar para gerir eu assim identifiquei quatro graus importantes é perceber verdade não gosto muito deste verbo porque não é muito tangível mas o que quer dizer é identificar ganhar consciência daquilo que eu já faço como que é a minha comunicação no verbal para perceber depois controlar aquilo que eu faço ou seja ou acrescentar ou reduzir ou tirar depois como se trata da comunicação há sempre pessoas com que nos comunicamos por isso é muito importante conseguir observar depois e de acordo com o que eu vou observar é adaptar e eu marquei aqui com duas cores de propósito porque na verdade os últimos dois níveis ou seja observar e adaptar digamos assim isto já é um nível de Jedi porque implica não só falar não só comunicar como também observar e adaptar e quando nós fazemos um exercício nas nossas formações que implica falar e observar nem sempre conseguem fazer bem ou digamos assim vamos ser honestos na maioria dos casos correm muito mal e nem mulheres que são guru em multitasking conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo conseguem mais tarde quando já conseguir o primeiro nível que é perceber controlar quando já está automático assim sim podemos acrescentar o próximo nível por isso eu nem sequer vou agora falar de observar adaptar isto nós vamos fazer no nosso curso online que vamos lançar no fim de novembro sejam atentos e vou só hoje falar de perceber e controlar então o nível 1 perceber se quiserem perceber como que comunica há aqui uma grelha muito fácil que tem que preencher o único problema com esta grelha é que nós nem sempre somos muito objetivos com a nossa própria avaliação por isso o que pode fazer pode pôr uma câmera e gravar pode perguntar aos seus amigos ou colegas que às vezes são mais do que os amigos ou perguntar aos avós e nos ajudamos e depois de preencher esta grelha pode confirmar e comparar o seu comportamento não verbal com vou já vos mostrar a perceção que as pessoas têm de credibilidade e poder por exemplo Giri quando de onde que eu tenho estes resultados não sou eu que pensei e disse olha falar mais alto realmente transmite mais credibilidade e poder não já vimos estudos feitos por várias pessoas em várias em diferentes alturas do século ainda 20 e já em 21 também então quando juntaram a perceção que as pessoas têm sobre uma pessoa credível uma pessoa poderosa tem esta lista que parece que quando uma pessoa fala mais rápido fala mais alto utiliza maior variação do tom da voz tem uma postura mais relaxada faz contato visual tem uma cara muito expressiva e costuma gesticular esta pessoa ou estes comportamentos não verbais são associados à credibilidade e poder e aqui acho que temos que viver com isto porque se a maioria diz que para mim uma pessoa poderosa é assim temos que aceitar isto claro que eu acredito que aqui já há pessoas que vão dizer não, não, não eu vou já confirmar que isto não é assim e eu vou ser um exemplo do contrário pode seguir este caminho se calhar vai demorar mais tempo ou vai doer mais depois partilhe a sua experiência nós queríamos saber como isto não foi através de apenas um único estudo que confirmou isto e eu confio nestes resultados e também se nós olharmos para os líderes de casos mundiais nós conseguimos ver que sim elas podem notar todos estes parâmetros mas 3, 4 destes parâmetros tem basta pegar no Obama um exemplo clássico e vamos ver que ele fala alto utiliza a voz ele tem uma variação de tom de voz brutal ele está relaxado até como ele anda é bastante relaxado ele faz contato visual ele é muito expressivo e ele utiliza as mãos olha já está aqui uma boa prova que uma pessoa credível e poderosa dar estes parâmetros sim não quero dizer que há líderes que não utilizam não têm alguns destes parâmetros mas pelo menos 3, 4 comportamentos não verbais destes têm ok vou dar outro exemplo as impressões de atratividade do likability ok também vários estudos então isto é uma soma de resultados de vários estudos que também não foram feitos por nós foram feitos já antigamente e todos estão nos livros nós juntamos tudo então pessoa atrativa e like tem sorriso acena com cabeça quando está a ouvir faz contato visual toca na outra pessoa tem postura aberta oi corpo tem aqui um erro desculpa tem um corpo orientado para a pessoa com quem está a falar inclina-se para a frente a ouvir e utiliza a gesticulação novamente se calhar não não precisa de ter de ter uma soma de todos estes parâmetros para passar a atratividade de likability mas 3, 4 parâmetros já vão contribuir para uma impressão então vocês fizeram a sua avaliação imagina através daquela grelha que nós sugerimos e agora comparem o que que vocês já fazem e digamos assim quais são as vossas chances de passar de parecer atrativo e likeable e de parecer credível e poderoso e depois veja onde que poderia acrescentar o que que poderia tirar porque esta já é a segunda fase que tem a ver com controlar e para controlar também é bom sempre saber o que acontece por exemplo quando está nervoso quando está arretado com medo porque ok saber é uma coisa eu percebi o que eu faço tudo bem e agora o próximo passo é ou gerar ou melhorar ou potenciar ou fazer nada também é uma opção então quando perceber o que está a fazer quando está nervosa contente arretada com medo consegue controlar isto o que é mais difícil é descrever este seu comportamento através de 5 parâmetros nós até na formação por exemplo às vezes perguntamos o que que por exemplo o que que não gosta quais são os comportamentos que mesmo não gostam nos outros e as pessoas por exemplo escrevem quando está arrogante quando não presta atenção eu digo sim mas em termos não verbais como é que sabe que uma pessoa está a ser arrogante ou uma pessoa não está a prestar atenção e percebemos que há dificuldade de pessoas colocarem isto em termos observáveis comportamentos observáveis então o desafio é por exemplo quando está irritado arretada descreva o que acontece com a sua postura fica mais por exemplo mais pequena fica maior o que que acontece com as suas mãos o que acontece com o seu contato visual com as pessoas faciais com a voz porque depois de só depois de conseguir perceber o que está a acontecer é depois que consegue trabalhar e controlar e eu dei apenas um exemplo de irritação podem ser outros estados emocionais e são aqueles estados que nós não queremos que uma pessoa perceba que estamos a sentir porque por exemplo há situações quando eu estou irritada mas eu não posso mostrar isto porque estou por exemplo numa reunião com um cliente ou estou na formação não posso não deveria mostrar então o que que eu posso fazer para não mostrar isto o exercício é mesmo para isto porque se está numa situação quando pode mostrar que está irritado então seja a verdade então disso tudo imagina vamos identificar que aham eu quando estou irritado cruzo os braços o tom da voz sobe e eu começo assim a atirar a pele da cutícula ok agora para uma avaliação escreva o que que é mais importante o que que é menos importante imagina vai identificar claro que o mais arretando isto tudo é o tom da voz perfeito escolha só uma coisa uma coisa de cada vez e é este comportamento que eu sugiro controlar e depois a segunda porque sem depois de treinar todos os dias isto não vai chegar ao resultado e eu aqui tenho um exemplo de das pessoas que dos campeões e antigamente o que pensavam pensavam é que as pessoas que que desportistas que realmente que correm montanha correm distâncias grandes que elas nascem com alguma coisa nos pulmões que permite ou seja que esta capacidade de aguentar correr durante tanto tempo é uma capacidade inata porque alguma coisa está diferente nos pulmões que permite realmente correr tantas correr distâncias grandes só que com o tempo ou seja e recentemente confirmou-se que as pessoas nascem tal como nós todos isso é com o treino que elas ganham esta capacidade de correr ao longo de correr tanto durante tanto tempo e tal bem por isso lembre-se uma coisa de cada vez treine esta coisa durante tempo e vai ver o resultado por exemplo no meu caso tenho dificuldade em uma das costas direitas tenho dificuldade por exemplo às vezes eu sinto que a minha voz passa para uma voz mais aguda então o esforço que eu estou a fazer todos os dias é trabalhar a minha voz e quando eu sentir que isto está bem eu vou trabalhar a minha postura enquanto a postura está bem às vezes tem situações com a postura mais importante do que a voz por isso uma coisa de cada vez porque é it is far better to progress on one thing and little to not on main things não a minha frase é uma frase que uma vez ouvi não tenho aqui o nome de uma senhora no TED Talk e eu depois vou deixar o nome dela a Tasha eu vou dizer depois o nome dela porque não é a minha frase mas eu quando ouvi pensei sim é mesmo isto é melhor sempre fazer um progresso numa coisa do que tentar logo melhorar tudo ok e claro eu não poderia não falar aqui sobre as nossas cartas que eu tenho aqui porque ao criar estas cartas um dos objetivos de criar estas cartas era mesmo esta é ajudar aos nossos clientes as pessoas que já passaram pela nossa formação treinar uma coisa de cada vez e por exemplo nós temos aqui no várias por exemplo gesticular não só ajuda a articular melhor as ideias e a fazer o discurso flir como permite a audiência reter melhor a informação e guardá-la no memório durante mais tempo de acordo com os resultados de um estudo da Colgate University portanto gesticou esta carta perfeitamente pode servir como âncora para mim para eu ter isto por exemplo à minha frente de próxima vez quando eu fizer uma apresentação ou participar numa reunião as cartas são para ajudar para ajudar ganhar a tal capacidade de correr às distâncias longas e mais eu queria mostrar-vos um caso prático e vou já apresentar uma senhora que provavelmente amanhã vai ser vai ser a presidente dos Estados Unidos da América e já sabe de que onde se trata porque amanhã vamos ter as eleições e aqui está a Hillary Clinton digo já não sou eu que treinei a Hillary Clinton como toda a pandemia adorava mas ao analisar o comportamento dela eu consigo perceber perfeitamente o que ela treinou onde ela melhorou eu acredito que ela passou por estas fases de perceber e controlar e veja comigo lembra-se de Hillary Clinton ao longo dos outros 20 anos da carreira dela o que ela fazia é mesmo isto ela apontava sempre entrava no palco e dizia tal como está aqui na fotografia e depois houve uma campanha que ainda está decorrida e se chama Strong Together e o que acontece é que sozinha ou não e eu acredito que não que ela tenha uma equipa de especialistas a trabalhar por ela eles e bem chegaram a uma conclusão que este comportamento da Hillary este não bate certo com esta campanha porque veja-me aqui se nós juntarmos Strong Together com este dedo a apontar nós vemos que alguma coisa não bate certo então ela percebeu isto e aprendeu a controlar e substituir aquele gesto dedo a apontar por outro e eu tenho aqui algumas provas que ela faz isto e faz isto de forma como she will vou já mostrar aqui dois vídeos a ver a estrela começa a apontar e ups apanha o seu dedo ok tenho aqui o outro vídeo do mesmo debate onde ela faz isto vejam ela começa a apontar ela já como tem o hábito e logo apanha o seu dedo porque tem consciência ela também ela não se percebeu o que ela faz ela controla aquilo que faz bom exemplo vamos ver se isto lhe dê resultados de resultados bons para as eleições da manhã amanhã já vamos saber tudo e a acabar queria chamar a vossa sensação que há quem provavelmente acha que são apenas pormenores são detalhes eu é que posso vos dizer que são os detalhes que fazem a nossa vida e são os pormenores que realmente contribuem e ainda Vincent Churchill dizia que attitude is a little thing that makes a big difference e esta attitude não é o que nós dizemos mas sim aquilo que nós mostramos e lembre-se sempre que o sistema 1 é muito rápido faz a avaliação de forma muito rápida e a única forma de nós passarmos de formar ou seja impressão para o sistema 1 e a única forma de criar digamos assim a amizade com o sistema 1 é conseguir gerir o impacto as impressões que nós deixamos nos outros queria aqui só chamar a atenção também ao meu blog que recentemente teve um rebranding graças a minha colega Teresa Braga e vejam consultem aqui os artigos e os que eu deixo depois quem ainda não participou no nosso inquérito por favor participe porque eu cada vez estou a pensar vou já fechar vou já fechar mas depois está a ver que estávamos a chegar ao outro bonito estou a pensar vou deixar mais um bocadinho este inquérito aberto porque queríamos ter mais respostas para ter claro dados mais mais credíveis e por favor se ainda não respondeu por favor respondem eu prometo que não vai demorar mais do que dois minutos ou seja vai demorar menos do que dois minutos para responder ao este inquérito e dois minutos da vossa vida podem ter impacto naquilo que as portuguesas pensam da linguagem normal e de treinos que nós fazemos e mais por último estou a convidar a todos a participar no nosso evento no dia 17 de novembro nós vamos organizar uma conferência coquetel vamos ter connosco Tim Vieira e Mônica Alves Pereira são as duas pessoas extraordinárias que vão subir ao palco connosco vamos ter laboratório de ideias fábrica de criatividade palco de comunicação o evento é para todos quem gosta de empreender e nós não estamos a ver empreendedores como as empresas de startup que estão muito na moda e agora estão no Web Summit não empreender nós podemos todos os dias mesmo no local do nosso trabalho que já trabalhamos muitos anos porque nós sempre temos ideias ah porquê que não fazer isto ah seria giro fazer isto ok giro mas quem que vai fazer por isso ideias tem que ter o passo para criar para pôr estas ideias em prática e depois as ideias tem que ser bem comunicadas porque senão tudo morre e uma ideia morre ou alguém uma outra pessoa vai pegar depois de ideia e vai desenvolvê-la por isso vai-lhe cá vai levar uma dose de inspiração vai ter um momento descontraído vai haver um momento de networking e participem o evento é completamente gratuito vai decorrer um espaço fantástico que é Teams Garage em Cascais participem só a única coisa que eu preciso de fazer é um registro online que eu preciso